Olá, bom dia pra você. Presidente Jair Bolsonaro edita novas medidas trabalhistas para preservar empregos e socorrer empresas durante a pandemia. Para aumentar investimentos no país, governo inclui mais projetos de infraestrutura no programa de parcerias com a iniciativa privada. Quarta-feira, 28 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. 10 bilhões de reais, esse é o valor que será investido no novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para ajudar o trabalhador nesse momento de pandemia. Vamos agora ao Palácio do Planalto saber os detalhes dessas novas medidas trabalhistas editadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Márcia Fernandes conta pra gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos. Pois é, Renata, além desse crédito Estrada Ordinário, foram publicadas uma série de medidas trabalhistas exatamente para ajudar o empregador nesse período difícil de enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19. O texto traz opções parecidas com a MP 927, que parou de vigorar em junho do ano passado. E entre as medidas estão a possibilidade de teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, a antecipação dos feriados, o banco de horas e a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Também há novidades em relação ao FGTS. Os empregadores não precisam pagar as parcelas do FGTS referentes aos meses de abril, maio, junho e julho. Eles podem pagar esse valor depois, desde que a última data, de forma parcelada, desde que o último pagamento ocorra até setembro de 2021. Exames médicos ocupacionais de rotina não são mais obrigatórios, só se a pessoa for demitida e estiver em regime de teletrabalho. E os estabelecimentos de saúde vão poder prorrogar a jornada dos profissionais, inclusive em atividades insalubres, exatamente porque esses trabalhadores estão na linha de frente de enfrentamento à Covid-19. E olha, uma outra medida provisória, também assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O bem, ele tem como objetivo manter o emprego das pessoas e também a renda dos trabalhadores. Foi criado um novo benefício emergencial que vai ser pago pela União e se houver suspensão do trabalho ou redução proporcional das horas trabalhadas. Desde que não ache a demissão, o empregador pode recorrer a esse benefício para pagar um empregado. A medida lá abre um crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais. Essa medida provisória, essa medida do crédito extraordinário e também sobre as novas regras trabalhistas passam a valer nos próximos 120 dias. E lembrando que no ano passado, um milhão e meio de empregadores recorreram a esse benefício para sustentar as contas nesse momento difícil de pandemia. Renata? Tá certo, Marcinho. Um fôlego a mais aí para enfrentar esse momento. Obrigada pelas suas informações. Novos empreendimentos foram incluídos no programa de parcerias de investimentos, o PPI. A medida é uma forma de atrair mais recursos para a infraestrutura, como ferrovias e portos, por meio da iniciativa privada. Entre as novidades aprovadas na última reunião do Conselho do PPI, estão novos leilões de energia e a concessão de rodovias. Entre os novos projetos que passam a fazer parte do programa de parcerias de investimentos, o PPI, estão a concessão ou venda de 205 armazéns e imóveis da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento e três leilões de geração da chamada Energia Nova, de usinas que ainda serão construídas. Todo leilão, sobretudo de Energia Nova, busca atender três grandes aspectos. E quais são esses aspectos? Primeiro, de segurança energética. Segundo, previsibilidade. Terceiro, crescimento. No setor portuário, o PPI qualificou o projeto para concessão de canal de acesso aquaviário do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, no Paraná. Também está prevista a concessão de seis rodovias, com destaque para a Via Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Ao todo, 103 ativos devem ser levados para leilões e projetos de concessão à iniciativa privada ainda este ano, com expectativa de gerar mais de 445 bilhões de reais em investimentos. A gente aprova que hoje é a modalidade de leilão, o prazo da concessão, como é que vai ser definida essa questão da tarifa e da outorga, um leilão híbrido. Também foram aprovadas as condições para a desestatização da Empresas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, a ASEASA Minas, com leilão programado para novembro deste ano. Nesta terça-feira, o IBGE divulgou a prévia da inflação de abril, o IPCA 15, que revelou uma desaceleração do índice em relação a março deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é um tema que impacta a vida de todos os brasileiros, sem exceção, que é a questão da inflação. Segundo o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Ampo, 15, chamado IPCA 15, em uma prévia, que não é inflação oficial, mas já é um bom indicador, apontou que a inflação em abril deve ficar em algo em torno de 0,6, o que significa que ela estaria, se for confirmada essa prévia, 0,33% menor do que a de março. No entanto, um ponto para se observar, para chamar a atenção, é a questão dos combustíveis, que continuam a ter um peso significativo na inflação, para justificar a inflação de abril, embora essa participação dos combustíveis tenha caído pela metade em relação à sua participação no mês de março. A razão disso é porque houve menos aumentos nas refinarias e, consequentemente, menos aumentos nos postos de gasolina. Por outro lado, algo para chamar a atenção, para ficarmos atentos, é a questão dos alimentos. Os alimentos tiveram uma alta no final do ano passado e tiveram uma desaceleração a partir do início desse ano, janeiro, fevereiro e março, e agora tiveram um pequeno repique em abril, causado principalmente, entre outros fatores, por alimentações e refeições fora de casa. Vamos falar de vacina agora? Mais de 40 milhões de doses contra a Covid-19 foram aplicadas. E mesmo com a imunização, os cuidados com a doença devem ser mantidos. Seu Valdemar tem 80 anos. Já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. E mesmo assim, não descuida das medidas de proteção. Eu estou muito feliz por ter tomado já a minha segunda dose da vacina. Mas quero deixar bem claro, para todos os senhores, que todo cuidado é pouco. Mesmo tomando a vacina, dê continuação à máscara, dê continuação na distância, lavando as mãos, usando álcool gel. Sempre é bom a precaução. Mantenha sempre a precaução. O seu Valdemar está certíssimo, porque os médicos explicam que não há uma produção de anticorpos imediata no organismo para combater a doença. Só de duas a três semanas após a primeira dose. E efetivamente, após a segunda dose da vacina. Independente da produção de anticorpos ou não, o fato é que nós precisaremos manter essa etiqueta social de uso de máscara, de distanciamento social, de higienização de mãos, por um período mais longo. Neste momento em que nós ainda estamos tendo uma alta transmissibilidade em quase todo o país, ainda é necessário manter as demais medidas preventivas. A vacina não pode ser considerada uma liberação para baixar a guarda ou para frequentar aglomerações. Nós vamos sair dessa, mas como é que nós sai? Um ajudando o outro. O aplicativo do governo federal, o ConectSUS, reúne vários serviços do Sistema Único de Saúde, como exames e o acompanhamento da vacinação contra a Covid. O aplicativo também tem a Carteira Nacional de Saúde no formato digital. A um clique de distância, o ConectSUS traz informações como exames e atendimentos feitos no Sistema Único de Saúde. O aplicativo também oferece a Carteira Nacional Digital de Vacinação. O cidadão pode emitir o Certificado Nacional de Vacinação. Esse certificado tem um QR Code. Esse QR Code pode ser verificado a partir do validador, que é disponível também no aplicativo. Lohane conheceu o ConectSUS quando foi fazer o pré-natal da filha e não teve dificuldades. Você, de imediato, já tem o cartão do SUS ali também, o que facilita também uma praticidade que você pode levar no seu celular mesmo. Assim que receber a vacina contra a Covid-19, quem for cadastrado no sistema vai ter a dose registrada no ConectSUS. Na palma da mão e em tempo real, o usuário vai poder consultar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e quanto a dose foi tomada. Esse tipo de informação evita, por exemplo, que uma pessoa tome duas doses de laboratórios diferentes. O aplicativo ConectSUS está disponível de graça nas lojas de aplicativos. O cadastro é feito rapidamente, a partir do número do CPF ou da Carteira Nacional de Saúde. O assunto agora é defesa do consumidor. Para ter acesso a detalhes sobre relações de consumo, direitos e deveres de quem compra e de quem vende, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu novos cursos. São 16 cursos online de defesa do consumidor, todos gratuitos. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos. No site da escola, o interessado pode escolher entre os temas crimes contra as relações de consumo, consumo seguro e saúde, planejar para realizar sonhos e dominando emoções e criando novos hábitos. Também são oferecidas qualificações para órgãos gestores de monitoramento e empresas. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e voltada para qualificar técnicos do Sistema Público de Proteção do Consumidor, mas também oferece cursos de formação inicial para qualquer cidadão. No ano passado, mais de 38 mil pessoas foram matriculadas. O Paulo é uma delas. Segundo ele, valeu a pena aprender sobre direitos, deveres e despesas na hora de consumir. O curso passa de uma maneira simples, leve e rápida, desde conceitos mais básicos, como receita e despesa, a conceitos mais avançados, sobre como as emoções afetam os nossos hábitos de consumo. São cursos que têm certificação pela Universidade de Brasília e pela nossa escola e são cursos que vão poder promover melhor na nossa sociedade esse entendimento dos nossos direitos e dos nossos deveres. Com isso, nós queremos uma sociedade que realmente vá cumprir com os direitos dos consumidores brasileiros. As inscrições vão até 3 de maio. Olha, a Embrapa completou 48 anos e registrou em 2020 lucro social de mais de 61 bilhões de reais. A empresa investe em inovações para reduzir o custo e aumentar a produção. O uso de drones para contabilizar as mudas numa lavoura. A análise em tempo real por meio de um chip da genética dos tambaquis. Manejo de pragas, como o choque térmico nos frutos do açaí, para destruir o agente causador da doença de chagas. Uma pequena amostra das recentes tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. Inovações que prometem reduzir custos e incertezas no campo, alavancar a produção e ainda facilitar a sustentabilidade do agronegócio. O empresário rural, Cláudio Nasser, é parceiro da Embrapa no projeto que neutraliza a necessidade hídrica dos grãos com o uso de bactérias benéficas nas sementes plantadas em regiões áridas. É algo extremamente inovador e adequado à busca do equilíbrio tão necessário para a continuidade da produção de alimentos nesse país. Para o Ministério da Agricultura, o Brasil precisa estar preparado para atender a demanda mundial pós-pandemia. Para isso, quer aumentar a conectividade do agronegócio em 75% com a implantação de 15 mil antenas em cinco anos. Só com o incremento e a adoção de estrutura de conectividade é possível nós termos um adicional de algo em torno de 100 bilhões de dólares sobre o valor bruto do agronegócio brasileiro. Outra meta é priorizar a exportação de produtos com valor agregado, como barras de cereais, shakes e rações adicionados com proteínas. Esse olhar que nós temos que ter na lógica de agregação e captura de valor sobre os nossos produtos, principalmente alimentos. E termina hoje o prazo para inscrição de consultores no programa Revive Brasil. A seleção é feita pelo BNDES para estudos de reaproveitamento turístico de bens históricos e culturais a partir de parcerias com a iniciativa privada. Por meio do Revive Brasil, prédios antigos podem ser usados, por exemplo, como restaurantes ou outros atrativos turísticos, com melhor utilização dos espaços, gerando assim emprego e renda. Outras informações pelo e-mail revive.bnds.gov.br O Brasil em Dia fica por aqui. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri